Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, sobre, e inclusive, Marques, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Como eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias, como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho, e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas quatro biografias, ou chamadas Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que iam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Para você ter uma ideia, no exato momento em que ele foi negado por Pedro, ele olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam, eu não o conheço, eu nunca andei com esse galileu, ele não faz parte da história. Ele cativou-o com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na Fortaleza Antônia, ele quis dizer, eu te compreendo, eu te compreendo. Com seu olhar, ele economizou palavras, mas fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor ou executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar, e lhe dizer sem palavras, eu te compreendo e nós julgamos, excluímos. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana.